Ah, avó, eu amo criança e sonho em ser pai de um cinco, pelo menos. Um time de vôlei pra montar em família ou uma banda de rock. O legal mesmo é ser ter uns 11 filhos pra criar o nosso próprio time de futebol, com meninas e meninos. Ai, que maravilha ia ser, né, avó? Como é que é, Rafael Showa? Você tá doido, meu neto? Já imaginou se todo casal tivesse 10, 15 filhos? Aonde o mundo iria parar com tanta gente? Meu netinho, você já pensou na quantidade de gente que já tem nesse mundo? Mas, vó, antigamente as famílias eram enormes, eu acho lindo, família grande. Rafael, eu acho que você tem que pesquisar e se informar mais sobre o crescimento populacional, viu, meu neto? Um beijo, vai pesquisar. Gente, não é que a minha avó tinha razão, eu não sabia quase nada sobre isso. A primeira coisa que aprendi é, a Terra viveu um grande boom populacional ao longo dos anos. Por volta de 1500, na época da descoberta do Brasil, o planeta tinha cerca de 450 milhões de habitantes. Mas em 1800, logo depois da Revolução Industrial, a quantidade de habitantes vai rapidamente pra 1 bilhão de pessoas. E em 1927, chegamos a 2 bilhões. E o que é mais importante ainda, esse número não parou mais de crescer. E a coisa toda é até mais antiga. Lá nos primórdios, já conseguimos saber que o crescimento era muito intenso. Por exemplo, fiquei impressionado ao ler aqui que no primeiro ano da Era Cristã, tínhamos 170 milhões de pessoas no mundo. Mil anos depois, a Terra já estava com 330 milhões de habitantes. Até a Revolução Agrícola, a quantidade de habitantes no planeta era bem baixa. Éramos menos de 1 milhão de pessoas. E todo esse crescimento começou com o aumento do domínio das técnicas agrícolas, da criação e evolução das cidades, com migração de povos e com capacidade cada vez maior de aproveitar os recursos naturais para aumentar a sobrevivência humana. Mas a grande intensificação do crescimento populacional no mundo começou mesmo no início do século XVIII. Até o século XVII, a expectativa de vida era muito baixa e as pessoas morriam jovens ainda. Por conta de epidemias, doenças e pela falta de tratamentos eficazes e adequados. Nas cidades, a melhoria das condições de vida significou mais saúde, educação e melhor oferta de serviços públicos, como saneamento básico e infraestrutura de hospitais. Isso aumentou a taxa de natalidade, que mede a quantidade bruta de nascimentos em uma população. Ao calcular a quantidade de nascimentos junto com a taxa de mortalidade, é definido o crescimento de uma população. É o saldo entre essas duas taxas que resulta num número. Se esse número mostrar que a taxa de natalidade é maior do que a taxa de mortalidade, o saldo do crescimento populacional será positivo. Acompanhando a evolução desse crescimento, eu me dei conta do que a minha avó estava falando. Olha só que impressionante. Na década de 80, a população mundial já era de 5 bilhões de pessoas. E foi por isso que começaram a surgir grandes preocupações com a superpopulação mundial. E entre os estudiosos, entre eles os economistas, surgiu a questão sobre até quando os alimentos e os recursos naturais serão suficientes para dar conta das necessidades de uma população mundial tão grande e que não para de crescer. Estimativas da ONU apontam que, em 2050, a população mundial atingirá 9,2 bilhões de pessoas. O medo da superpopulação fez com que todos começassem a se organizar e vários estudiosos passaram a trabalhar para evitar isso. Encontros e conferências pelo mundo todo foram realizados, como a Conferência de População do Cairo, em 1994, que discutia sobre o foco dos serviços de planejamento familiar. Gente, a minha avó sabe tudo! Era disso que ela estava me falando! Planejamento familiar é uma questão que todo casal deve elaborar, mas é também uma questão política e econômica. O planejamento familiar é exercido por diversos países e serve para educar os casais a ter menos filhos, orientando sobre como pode ser caro ter um filho, ensinando sobre alguns métodos contraceptivos disponíveis para a população. Eu descobri também o que acarreta essa falta de recursos e alimentos para todos, no caso de crescermos tanto a ponto de gerarmos uma crise de superpopulação. A necessidade de diminuir o crescimento populacional é para evitarmos ainda mais que os problemas sociais e os grandes índices de miséria se multipliquem na mesma proporção. Então você pode me perguntar... Rafael, a sua avó estava te avisando que estamos à beira de uma explosão populacional. Ainda não chegamos lá. Minha avó só jogou um balde de água fria nos meus planos de ter 11 filhos. E com toda a razão. Desde os anos 60, a taxa de natalidade está caindo em muitos países e deve cair ainda mais nas próximas décadas. Projeções dizem que a redução do ritmo de crescimento depende muito de uma queda significativa na taxa de natalidade nos países em desenvolvimento. Países como Espanha e Itália chegam a ter taxas de crescimento negativas. E nesses países ricos, já há mais idosos do que crianças. As regiões em desenvolvimento é que precisam ter mais atenção dos governos. Hoje, apenas seis países respondem por metade do crescimento da humanidade por ano. Índia, China, Paquistão, Nigéria, Bangladesh e Indonésia. É, gente, sabedoria de vó não tem como discutir. Vovó tinha razão. E já estou aqui pensando se eu tenho ou não condições de ter um filho. Um só. Eu estava delirando, desculpa, galera, foi mal. Mas se eu tiver um filhinho, já está ótimo. Posso colocar o nome dele composto para homenagear o meu time de futebol, né? Não precisa ter 11 filhos, claro. É só chamar meu filho de... Zico Pelé, Revelino, Neymar, Diego, Tuxtão. Da Silva Uchoa. Que tal? Melhor, né? Melhor, né?